Eu quero lembrar aqui pra vocês que nós tivemos uma lei que foi aprovada e que no meu modo de ver, Eleonora, foi uma lei que ajudou a despertar essa reação contra nós. Foi quando nós alteramos a Constituição que dizia no artigo 7º todos os direitos dos trabalhadores. Aí tinha um parágrafozinho lá embaixo, só não vale para as empregadas domésticas. E nós, por iniciativa da bancada do PT, sob a liderança da Benedita da Silva, ousamos mudar esse artigo. E colocamos os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Foi o PT. E no dia seguinte, na semana seguinte, estava lá a revista Veja, dizendo que ia acabar a categoria das empregadas domésticas, que aquilo era inadmissível, que ia ficar muito caro, e ajuntou a assular o ódio daqueles que continuam com essa mentalidade contra o nosso PT e contra o nosso governo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.